Meu querido, como que pode alguém criticar o nosso brother Pedro Scooby aí, que tá sendo um verdadeiro herói nesse momento? A pergunta mais importante não é como podem criticar. Na verdade, a pergunta mais importante é quem é que tá criticando o Pedro Scooby, meu irmão? O cara tá sendo um herói. É impressionante, rapaziada. Como podem criticar um homem que salvou tantas vidas, meu irmão? Que uniu tantas pessoas aí nessa missão e mostrou que o povo unido consegue sim fazer uma diferença. Enfim, vamos ver as palavras dele aqui em resposta a críticas aí que ele está recebendo, né? Brincadeira, brother. Fala, galera. Acabei de chegar em casa. Exausto, dá pra ver pela cara, eu acho. Bom, eu tava dando uma internetada na viagem enquanto eu revezava com o Lucas. E aí eu vi alguém me defendendo, eu fui tentar entender mais ou menos o que que era. Pelo que eu entendi, era alguém que tava falando assim, ah, que ele tá lá pra aparecer, que a Red Bull tá pagando ele pra tá lá. Isso daí é uma crítica que muitas pessoas têm recebido, né? Que tão ajudando lá no Sul. Não só pessoas, influencers, né? Empresário e etc. Que, ah, estão lá pra se promover e esse tipo de coisa. Meu irmão, a galera consegue problematizar num momento desse de crise? Você acha que faz diferença se é o lado A ou B, se é fulano, se é ciclano? O que importa é ajudar, meu irmão. Não interessa qual o lado que tá ajudando. O que importa é ajudar. E tem gente que ainda consegue problematizar isso, criticar. Você tá de brincadeira, brother. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu e o Chumbinho, a gente teve, a gente se ligou. Eu liguei pro Chumbinho. O Chumbinho já tava pensando nisso. Falei, ah, vambora, vambora. A gente recrutou nossos amigos. A gente recrutou nossa equipe. A gente botou nosso jet ski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo. A gente botou tudo do nosso bolso. A gente gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. A gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo pra lá. E a gente fez isso do nosso coração. A gente tava numa água nojenta, com gente morta, com cachorro morto. E a gente tava lá pra salvar vidas. E a gente fez isso. E só pra finalizar, graças a Deus eu tenho meus patrocinadores. Porque graças a eles eu tenho dinheiro. E eu pude botar meu equipamento em risco. E se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá. Eu pude ajudar no hospital de campanha que tão fazendo, veterinário. Pros animais que tão sendo resgatados. Eu pude ajudar eles. Eu pude ajudar várias outras entidades. Eu pude hoje, por exemplo, enquanto eu tava vindo pro Rio de Janeiro. Uma carreta de água com 35 mil latas. Tá chegando lá hoje. Da marca que eu sou sócio. A Mamba Hora. E eu tenho muito orgulho que a gente tem o Mamba Hora Project. Que é levar a água potável pros lugares que tão sem acesso a água potável. Como a estação de tratamento que a gente fez no interior do Ceará. Então assim, eu não quero nada pra mim. Pra mim eu quero através do meu trabalho. Que é pegar onda gigante. O resto, como puder dividir com os outros, eu quero. Porque essa é a minha essência. E aí que eu pergunto pra vocês, rapaziada. Como pode alguém ainda tá criticando o Pedro Scubi, meu irmão? E repito aqui a minha pergunta mais importante. Quem é que tá criticando o Pedro Scubi, né? Qual o objetivo aí dessas pessoas, não sei, desse coletivo que tá criticando o Pedro Scubi? Meu irmão, na boa. Esse acontecimento lá do Sul, infelizmente ele tá servindo pra mostrar quem é quem no cenário atual no Brasil. No Brasil e no mundo, né? As máscaras tão caindo, brother. Porque como podem criticar um cara que salvou tantas vidas como ele, meu irmão? Que uniu lá os amigos dele nessa missão. Que mostrou que as pessoas unidas, né? Não só as pessoas locais, mas outras pessoas são capazes de ajudar. Meu irmão, é nessa hora que você vê que o homem, mesmo quando ele tá coberto de razão, ainda vai vingente e criticar o cara, meu irmão. Ele não só gastou, vocês viram ali, ele não só gastou do próprio dinheiro, colocou os equipamentos dele lá em risco, né? Os equipamentos, meu irmão, caríssimo. O cara colocou lá pra jogo, como ele mesmo disse. O cara, meu irmão, arriscou a vida dele, a saúde dele pra ajudar as pessoas, pra salvar as pessoas, meu irmão. E isso simplesmente não tem preço. As pessoas deviam, na sua totalidade, o Brasil inteiro, devia tá agradecendo o cara, devia tá mandando energia positiva pro cara, enaltecendo o cara. Mas não. Tem um lado aí, tem algumas pessoas que vão criticar o cara. É impressionante, brother. A gente tá vivendo na boa. É o fim dos tempos. É o multiverso da loucura isso, brother. Porque, é claro, que ele, como sendo um cara que tem uma condição boa, um cara que tem dinheiro, que tem fama, brother, dinheiro e fama são coisas que só prestam se você pode beneficiar outras pessoas com isso. Pessoas do bem, como ele, vão usar do dinheiro e da fama que tem pra ajudar outras pessoas, meu irmão. O cara é bem resolvido, não tem inveja, não quer ser melhor do que ninguém. Ele simplesmente foi lá e cumpriu o papel dele de cidadão, meu irmão. Dentro da capacidade dele. Pôde fazer o que ele fez lá e ajudou as pessoas. E, brother, na boa, mesmo que a Red Bull, que é a patrocinadora dele, né? Mesmo que a Red Bull se promovesse em cima disso e alcançasse aí... Velho, a Red Bull já é famosa no mundo inteiro. Dá licença. Mas isso não interessa, meu irmão. Ele é um herói. Ele agiu como um herói e ponto. Isso é indiscutível. Não só ele, como os amigos dele, meu irmão. Os caras têm todo o carinho, admiração e respeito e gratidão, não só do povo do Sul, mas do Brasil todo. Porque, nessa hora, meu irmão, a gente está vendo como os bons homens não só são importantes, como são necessários, né? Nessa hora, tem uma galerinha aí, um certo coletivo que não vejo falar nada, né? Ou pior, né? Na verdade, a gente vê falar, vê criticar o cara ainda. Ah, ele está fazendo por dinheiro. É brincadeira, né, brother? É muita hipocrisia. É muita cara de pau. E como eu falei, rapaziada, infelizmente, esse ocorrido lá no Sul está servindo para mostrar a realidade nua e crua que a sociedade precisa, sim, de bons homens, que a sociedade precisa, sim, de homens fortes e que, graças a Deus, diferente de algumas narrativas aí, diferente de alguns discursos que, ah, o homem é um potencial XYZ... Não, brother. O que os homens, os bons homens estão fazendo lá é ajudar, é ajudar dando grana, é ajudar como ele, com o dinheiro dele, com a fama dele, chamando outros amigos. Não só isso, mas ele mesmo lá se colocando na situação, ajudando as pessoas localmente, se colocando em risco. Mas é isso, brother. É impressionante. Mesmo, como eu falei para vocês, mesmo o homem, quando ele está coberto de razão, praticando o bem, fazendo o bem para outras pessoas, pessoas que ele nem conhece, brother, que o cara não tinha, assim, nenhuma obrigação de fazer isso, o cara está fazendo como um gesto humanitário, pelo bom homem, um homem de caráter que ele é. Ainda vem gente criticar o cara, e não só vem pessoas criticar o cara, como a própria digníssima lá, né, a mãe dos filhos dele, enfim, a Lona Piovani, também foi perturbar lá, porque, ai, não levou o mais novo para o colégio, que as aulas nem começaram ainda. É impressionante, cara. Mas é o que eu falei para vocês, rapaziada. Esse evento, ele está ajudando a mostrar quem é quem, e, claramente, dá para ver quem está do lado certo dessa parada, né. Então, mais uma vez, máximo respeito aí ao nosso brother, Pedro Scubi, e a todos os amigos dele, e, óbvio, né, a todas as pessoas que estão lá no Sul, ajudando, seja homem ou mulher, porque é isso aí, rapaziada. Nesse momento, não tem essa de criticar. O que a gente tem que fazer aqui é ter respeito, meu irmão, e gratidão por quem está fazendo alguma coisa. E, principalmente, aos bons homens, que são a maioria, né, do grupo que está ajudando as pessoas lá. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, aproveita e comenta aqui, meu irmão. Você concorda com a galera criticar o Pedro Scubi, que está sendo um herói nesse momento? Deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui!